paramos aqui na estrada olhem esta paisagem estamos indo para uma fazenda no meio do nada perto de coisa nenhuma do amigo do marcos e olha só é tudo assim a paisagem tudo assim agora é muito nossa gente não tem ninguém ninguém aqui lá tem uma casa e sabe lá deus quando é que vai ter outro aí eles o marcos achou um pé de cajuzinho do mato e a gente parou aqui para apreciar esta fruta esse aqui é o pé de cajuzinho do mato deixa eu só mostrar aqui a frutinha ai que amor a castanha é grande igual o outro e o pé de pequi cadê é de pequi no meio do nada indo para lugar nenhum vocês pegaram todos cajuzinho ai lá em cima tem mais mas que bonitinho esse cajuzinho que bonitinho né véi aham muito bom e tu viu que a castanha dele é do tamanho do caju grande mas é do tamanho do caju deixa eu deixa eu ah esse aqui é o caju caju olha as que amor que amorzinho pode mais um esse ai é o cajuzão do mato não é o cajuzinho não peguei a sacola é mas não está bem maduro não está maduro mas está melhor que o outro não está bem vermelhinho ainda pega ladrão de caju que amor imagina como é que se cria né nessa secura não e como é que ele tem tanto caldo é se a terra é seca olha só tudo assim seco seco mal chegamos aqui né Dudu e já nos receberam com esse almoço aqui olha isso aqui mostra ai Dudu aqui gente olha isso aqui é frango caipira com pequi ai delicia frango caipira com pequi arrozinho arrozinho feijão com toicinho de paca com toicinho de paca bolinha de viado campeiro paca frita torresminho torresminho e uma saladinha de tomate ah gente não tem explicação isso aqui top a carne de viado eu achei muito forte mas a paca eu adorei olha só o viado eu achei bem forte top 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 delicia nossa nossa mãe muito bom chegamos aqui em Camp Norte gente isso aqui é muito interior muito interior de Goiás vocês não tem noção do interiorzão que é aqui e esse é o ultimo destino antes da gente seguir pro aeroporto né e voltar pra casa e esse lugar aqui é muito incrível porque tem muitas árvores frutíferas é abençoado né Déia no meio do cerrado esse paraíso aqui olha os leitãozinho ali aqui tem vaca tem o que que é aquilo ali isso aqui é um tipo de palmeira deles aqui pessoal ó não é babassu eles fazem um leite dessa palmeira aqui não me lembro o nome o nome os porquinhos deles aí são tudo encosteçados com porco do mato isso aqui é buriti como é que é o nome desse aqui que tinha na praça lá dentro babassu tem olha aqui ó acerola ideia pacheco casal raiz tem olha goiabeira lotada gente olha aqui ó o que que é isso isso aqui é lima laranja lima tá isso aqui é jambo ó agurizada ah é jambo isso aqui é uma fruta típica daqui vocês tem que ver o sabor dessa fruta e o cheiro ali eu tenho uma ali ó frutinha ali ó tá vendo ó mostra aqui ó bem divertido olha aqui que bonitinha ó pessoal parece um araçá nossa jambo parece um araçá ele é maior e tem um gostinho de anis assim olha aqui tem um madurinho aqui depois eu vou comer já comi um monte jambo aqui é caju ó pessoal caju tem demais aqui demais demais olha aqui as castanhas de caju no chão gente olha só castanhas de caju ó a gente vai levar para torrar em casa aquela banana ali a banana marmelo banana que eles usam aqui para fazer doce banana para fritar ela falou muito legal gente olha esse pé de limão siciliano aqui olha aqui olha aqui tamanho dos limão siciliano né já tinha visto tanto assim não para vocês verem gente que que é só tem capricho hein pessoal aqui no meio do seco ó olha aqui ó olha aqui gente bergamota laranja de suco olha aqui ó olha esse pé de laranja de suco no cerrado gente isso aqui é relíquia é só porque eles são muito caprichosos mesmo olha a mangueira aqui vou mostrar para vocês a mangueira olha essa mangueira aí tá olha a mangueira Deia espetacular olha aqui a mangueira o tamanho lotada de fruta lotada de fruta né Deia vou mostrar ali as bergamotas ali atrás gente todo tipo de fruta possível eles tem aqui aqui tem uma outra manga eles tem vários tipos de manga igual a gente tem goiaba aí no sul eles tem manga aqui em qualquer lugar que tu vai tem um pé de manga cheio assim ó olha essa aqui galera olha essa manga aqui isso aqui é um outro tipo de manga que eles chamam de manga abacaxi ela dá uns cachinhos olha que linda show de bola né Deia nossa demais então é a última cidade que a gente está vindo se despedindo agora daqui a pouco a gente vai pescar de novo tentar pegar os tucunaré azul tucunaré amarelo a gente já pegou né Deia caju eu já comi muito muito caju muita criação aqui eles tem tudo né olha a banana que eles usam para comer frita aqui gente é uma banana que fica bem grandona um sabor diferente também tem cor, tem galinha, tem vaca depois vamos lá mostrar aqui está o nosso amigo aqui Charuto Charuto olha o Charuto fazendo arte Charuto olha aí gente nossa parceira das pescarias aqui Charuto é muita riqueza né casa do pessoal ali é muita riqueza agora nós vamos do lado de lá mostrar para vocês a criação as vacas olha o pé de mamão lá lotado ai eu não tinha visto vou mostrar a criação deles de vaca para vocês eles só criam gado nelore aqui é diferente do nosso gado de lá né Débora é o Charuto agitando riu vamos Charuto vamos Charuto vamos Charuto sem vergonha aqui ó gente ó acerola mais goiaba ali as flores eu não provei a goiaba ainda goiaba é triboda que eu vou mostrar para vocês um pé de caju que tem aqui que é um caju bem doce olha aqui pessoal olha essa bergamoteira aqui lotada 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 é bergamota comum essa que tem no Rio Grande do Sul aquele pé de caju ali é super doce cheio de caju olha lá o caju do outro lado lotado de fruta não sei se vocês vão conseguir ver né Débora lá ó mais galinha ali os gados não estão aqui agora depois em outro vídeo detalhezinho a gente mostra a criação para vocês as nelore estão todas as vacas com filhotinho aqui a casa dos nossos amigos aqui gente o pessoal aqui do Goiás tem uma recepção assim o pessoal é nota 10 o pessoal é muito carinhoso muito carismático aí a Rosiane aí dá um oi Rosiane para a galera tudo bom nossa amiga aí nossa mais nova amiga né é show de bola tem que ver o que essa mulher cozinha gente nossa mãe tem que ver o que essas boias que essa mulher faz olha aí ó galinha fartura aqui ó toda a natureza procriando tudo com filhote a mangueira lotada né aqui a florzinha dela aqui como é que é o nome dessa florzinha aqui olha que linda gente olha aqui que bonitinho olha ali os temperinhos verdes ali olha o capricho aí ó é só ter capricho né gente o mesmo de um dos lugares mais secos do Brasil aí ó mesmo com essa secura aqui ó ela cai a flor todinha agora de tarde e amanhã já está os botões aí tu viu que show de bola que massa que show é só cuidar né olha o temperinho verde aí ó por isso que a boia dela é boa é caprichosa nos temperos ó mesmo com tanta secura né aonde olha aqui ó olha aqui um figo gente que show viu tem tudo mesmo tem todo tipo de fruta né o pessoal disse que não dá aqui tá a prova que dá é claro que dá tá gente quando a gente vier o gado pra cá nós vamos mostrar pra vocês o terneirinho né Deia aí ó tá ali as amigas da Deia ali tudo ali ó comendo ali vou cortar essa parte o charuto aí ó o charuto ali todo né charuto ó a Deia quer cortar só porque eu falei das amigas dela ali ó as amigas da Deia ali ó esse aqui é o charuto charuto o nome do cachorrinho oi charuto oi oi ó as galinhas ali cadê os porquinhos ah já sumiram os porquinhos estão por aí fazendo porcaiada aqui ó aqui os leitãozinho dois leitãozinho bem interior aqui muito legal ó os boizinhos aí ó o bezerro mamando cruz esse bezerro tá já quase o tamanho da vaca lá tem outro cheio de boi estamos indo pescar pescar olha como é seco aqui seco 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 sequinho da Silva eu não sei como que dá tanta fruta aqui gente nesse solo tão seco tá ó as vaca lá me oiando ó as vaca lá me oiando ó aham sim é não tem perigo né de nada olha que lugar bonito aqui a gente veio no meio do mato ó vamos ver o que que tem por aqui se é que tem alguma coisa meu Deus do céu o que? o que tem de ver os lambari? ai aham eu tô vendo não sei se vai dar pra ver no vídeo ai que monte de lambarizinho tem de ver uma coisa aqui olha daí mostra ai que bonito olha o cachimbo caiu charuto tu não passa a vergonha charuto é charuto e eu chamando o cachorro de cachimbo olha que Deus lambari consegue mostrar na filmagem olha não sei se vai aparecer olha é quase a mesma coisa baquimonte cara tem muito lambari é? charuto e eu chamando o cachorro de cachimbo eu hein olha o charuto tá doidão charuto não vai não charuto olha o fundo desse essas algas aí ao fundo desse lago que diferente e ali um monte de peixinho nadando no meio bonito aqui é é mini deixa eu ver ai não amostra grátis de traíra deixa eu filmar isso olha aqui ai vê se eu posso a isca é maior que ela mas que barbaridade chegou a foto? olha só como elas vão soltar ela ali meu Deus o tamanho da criatura não tem que ver elas estão vindo atrás agora quer ver tu filma elas vindo atrás da isca que barbaridade elas vêm de 3 ou 4 atrás da isca elas são muito metidas né tá ali atrás de ti olha vai te ver quantas vêm atrás não tá filmando mas tá bom aonde? aham você já tá filmando? filmou? tô Dudu olha só como tem tá cheio olha aqui cheio de traíra cheio essa é pequenininha né as formigas aqui também atacando filha da puta tu vai ficar? não não né ele tá ficando lá o que? o que é o nome desse peixe? corró ah corró ah pra nós era a carabinha do lodo que tinha antigamente agora não tem mais não existe mais ah já foi extinto lá esse peixe coitado mas também que tamanho que ele fica? oi? que tamanho que ele fica? não ele não ele é pequenininho assim? ele fica tipo um chave assim ah tá maiorzinho é que dá uma mão ó ó tá doidão charuto tomou vários banhos já tá doidão agora ele vai vai charuto vai aqui é um barranco deixa eu explorar o ambiente o mar tá fechado aqui hein ai isso aqui é um viveiro de peixe será? vem charuto vem vem charuto vem vem charuto vem corre pra se secar ai vai me derrubar cachorro ai ai aqui já tá bem fresquinho onde não tem sol porque olha esse sol castiga o peão ai que bonito aqui a água desce vai pra lá faz a volta e sai lá aqui é tudo assim desse tamanho né? é só tudo assim tudo pequenote é vai levar né? vou levar tudo vai lá, você espera aqui só? não aqui na beira é a gente decide conta se tu pegou o marcão pegou ou não pegou lombari agora peguei uma grande pegou? ai essa é pequenininha ai essa é pequenininha bem pequenininha vai ser da um frito bem pequenininha dá um frito dá um frito dá um frito eu também acho eu também acho então pois é então pois é Marcos pegou um monte de lambari pra pescar amanhã ó um monte temos isca já pra amanhã né povo é ok